Quinze pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro serão libertados e devolvidos à natureza. Os policiais militares de meio ambiente em operação preventiva descobriram no distrito de Taquarau, área rural de Guaiães, um viveiro ilegal. Pássaros de diversas espécies, curió, canário, chapinha, papacapim, taquara, pichochó, catatal e bigodinho. Dois deles estavam com as anilhas, porém sem qualquer documentação. O responsável, que não é criador registrado e não possui registro da arma de fogo encontrada, foi autuado administrativamente e conduzido em flagrante delito para a Delegacia de Polícia Civil de Guaiães. As aves foram encaminhadas ao grupo de trabalho responsável pela recepção, acompanhamento e soltura de animais da fauna silvestre do Instituto Federal de Minas Gerais, para posteriormente a soltura em habitat natural, depois de uma avaliação por um profissional habilitado e também depois das gaiolas serem totalmente destruídas.